Eu tive a oportunidade de voltar aos Estados Unidos. Na primeira vez que eu fui, eu passei 4 meses na Califórnia e dessa vez eu fui conhecer o estado da Flórida. Foi uma viagem bem legal, eu até participei de uma convergência internacional de permacultura, fui um dos palestrantes lá nesse encontro, que reuniu permacultores de todas as partes dos Estados Unidos, mas principalmente ali da região da Flórida. E é lógico que eu também fui conhecer um pouquinho da cidade e aproveitei para conhecer a Zona Rural de Miami. Na Zona Rural de Miami a gente visitou a Berry Farm, é um modelo de sítio rentável muito interessante. Eles trabalham recebendo famílias e crianças durante a semana, final de semana, um espaço bem gostoso para você ir passar o dia com várias brincadeiras, vários cantinhos instagramáveis para quem gosta ali de estar tirando foto, postando em rede social. Eles também trabalham com uma decoração temática. Cada época do calendário americano tem uma decoração de Natal, ou de Halloween, ou de Thanksgiving. É muito, muito legal mesmo o trabalho que eles fazem. E eu quero trazer aqui para vocês um videozinho para vocês tentarem se inspirar aí para o sítio de vocês. Quem sabe esse pode ser um modelo de negócio para você fazer aí no seu sítio rentável. Bora lá conhecer então mais esse sítio rentável aqui no canal do Instituto Pindorama. Eu tive a oportunidade de visitar a Flórida para participar de um evento de permacultura. Eu vou deixar aqui em cima um card se você não sabe o que é permacultura. E o evento acabou que era próximo a Miami, onde eu descobri um sítio que ele é focado 100% praticamente em receber visitas de crianças e de famílias. O nome desse sítio é Berry Farm. Ele fica na área rural lá de Miami. E pelas imagens aqui que vocês podem ver, tudo super bem organizado, como geralmente as coisas são lá nos Estados Unidos. Você vê o estacionamento amplo, enfim, tudo organizado, bem sinalizado. Lá eles têm uma plantação grande de morangos, um manejo basicamente convencional, né, de monocultivo com camada de plástico por cima, né, um monte de plástico, o que não é uma prática que a gente faz aqui no Pindorama. Aqui no Pindorama a gente trabalha com as práticas agroecológicas. Mas mesmo assim eu quis visitar esse local, não por ele ser uma referência em agricultura orgânica ou agricultura agroecológica, porque ele não é, mas ele é sim uma referência num local que vive cheio, completamente abarrotado de gente o tempo todo. Eu fui lá durante dia de semana. Depois eu vi também os vídeos de final de semana, onde fica mais cheio ainda, tá? E é um local que optou por trabalhar com temas, né, durante o ano, né, de acordo com as safras, de acordo até com os eventos, né, eu visitei lá perto do Halloween, então muita questão das abóboras, né, também tem alguma coisa lá deles do Dia dos Veteranos, que eles colocam abóboras na porta de casa também, então eu acho que a abóbora que tava rolando lá não era só por conta do Halloween, mas por causa do Dia dos Veteranos também. E, obviamente, também porque a safra da abóbora agora, nesse momento lá. É um local, assim, muito bem organizado, com lanchonete, com uma área pra você comprar camisetas do local, pra você também poder comprar produtos, mel, é... Na hora lá você também pode tomar sorvetes, smoothies, feitos com as coisas do próprio local, E, gente, pra você botar o pé lá dentro, você já paga lá 17 dólares pra final de semana e 11 dólares no dia de semana, tá? Então você vê que é cobrada uma entrada. No Instituto Pindorama, nas estações sementes, a gente faz um pouco diferente, né, a gente combina com as escolas, e aí, geralmente, a gente faz o contato com a diretora ou com a professora, e a visita vai no sítio, já pagando o valor, incluindo refeições. Aqui, no caso da Berry Farm, não. Aqui você tem uma lanchonete, e aí você vê lá no cardápio que você quer, e você compra aquilo que você quer, um suco, um lanche, alguma coisa assim. No Pindorama, a gente fecha um pacote fechado, né, então, uma escola que vem visitar aqui, ou que vem visitar algum sítio de um dos nossos alunos, ou estações sementes, que são representantes do Pindorama nas suas regiões, né, geralmente se cobra um pacote fechado, em que você já tem uma série de atividades que são guiadas, né, e aqui no caso da Berry Farm, você tem ali um trenzinho, né, que é puxado por um trator, que faz um tour pela propriedade, e, mais basicamente, os pais que conduzem as atividades com as crianças. Não tem ali um facilitador, não tem alguém ali que vai conduzir, né, a não ser quando eles vão fazer uma colheita, alguma coisa assim, que são atividades guiadas que tem, mas o tempo todo você não é conduzido. As visitas ecopedagógicas que a gente faz no Pindorama, a gente já trabalha com uma visita guiada, onde as crianças vão participar de atividades que foram pré-determinadas, né, dentro de um circuito que a gente faz. Uma das coisas mais legais que eu gostei lá da Berry Farm foi o labirinto de milho, tá, gente? É um labirinto, não lembro o tamanho, deve estar aqui no vídeo, aqui na plaquinha. E aí eles cortaram, né, roçaram, então você pode ir caminhando por ali, por dentro do labirinto. Os corvos estavam lá fazendo a festa, né, comendo os milhos também que não foram colhidos. Foi bem interessante. Também fui numa piscina de milho, né, que tinha lá, parece milho de pipoca, e pula-pula, parquinho, né, muitas atividades para as crianças, em um ambiente tranquilo, com mesinhas e tudo, onde os pais podem ficar ali sentados, tomando uma cerveja, conversando, fazendo um lanche, enquanto as crianças estão ali num ambiente seguro, controlado, né, interagindo com outras crianças. Então, hoje, gente, aqui no Instituto Pindorama, a gente já conseguiu fazer 10 mil reais com uma semana de visita escolar, uma semana de trabalho, 10 mil reais. A gente tem estações sementes que fecharam contratos aí de mais de 200 mil reais com prefeituras para receber escolas do município, né, então, ter um sítio focado em receber crianças e até famílias é, sim, um modelo de negócio 100% sustentável do ponto de vista financeiro, do ponto de vista ecológico também, porque é uma atividade que não degrada o teu sítio, e também é ambientalmente correto, porque, justamente, durante essas visitas, o foco é estreitar os laços das crianças com a natureza, também trazer para elas alguma aula de educação ambiental, aula que eu digo na prática ali, falando sobre compostagem, falando sobre produzir alimentos sem agrotóxicos, né, então, é sim, é um dos principais modelos de negócio que a gente ensina no nosso curso de gestão de empreendimentos sustentáveis e também na nossa jornada gratuita, que se chama Jornada para um Sítio Rentável, eu vou deixar o link aqui também no final do vídeo para você se cadastrar, né, na lista de espera e poder participar da nossa próxima Jornada para o Sítio Rentável é um evento 100% gratuito, são quatro aulas que vão fazer você enxergar como transformar um sítio abandonado num sítio sustentável, mesmo que você não tenha sítio e você queira sair da cidade e fazer essa parceria com um dono de sítio, seja um parente seu, um amigo seu, ou até um cliente que você vá buscar lá na Rede Pindorama, que é o nosso site da nossa rede, né, rede.pindorama.org.br, tem mais de 300 sítios cadastrados lá, também o banco de talentos onde você pode se cadastrar ali como voluntário, como prestador de serviço, e também temos o nosso site pindorama.org.br, onde tem vários artigos, e-books gratuitos, aulas gratuitas, entra lá e começa a interagir aqui com o Instituto Pindorama, que eu tenho certeza que a sua vida vai mudar e para melhor. Show, galera! Então é isso que eu tinha para falar nesse vídeo, a gente vai ficando por aqui, e eu vou encerrar o vídeo aqui com algumas imagens finais lá da nossa visita na Berry Farm, e vou deixar também aqui alguns links importantes para vocês. Um grande abraço, pessoal, até o nosso próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri O vídeo de milho é bem grande, eu estou contornando ele por fora, que eu fiquei com medo de me perder ali dentro, eu não tenho muito tempo aqui para fazer a visita, mas é bem grandinho. Também tem uma área ali que é um campo de girassóis, eles não estão todos floridos nesse momento, mas está bem interessante. e aqui mais um campo de morangos e os mirtilos ali ao fundo. e aí e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto